E há poucos dias do Natal intensificam-se as ações beneficentes e os Natais solidários um pouco por todo o país. No Fogo, no bairro Terceiro Congresso, a Cruz Vermelha organizou com o apoio de uma associação americana um dia diferente para as crianças do Jardim da Cruz Vermelha com direito a prendas e um lanche de Natal. Crianças do Jardim, Cruz Vermelha do bairro Terceiro Congresso tiveram um Natal diferente com direito a prendas e um lanche para celebrarem o Natal antecipado. Uma ação desenvolvida pela Delegação da Cruz Vermelha local com o apoio de uma associação americana. Uma associação de vetos e cê, uma associação de veteranos. A nossa prova desse projeto ajudou o máximo que lhe pode na Calverde, começando agora para esse projeto de Cruz Vermelha bonito para crianças. Para que eu vejo criança feliz, a mim é um pai, em saber qual é que é um desejo de uma criança. Muita fica feliz também para a mãe de criança feliz e alguém grande também feliz. A Cruz Vermelha agradece a parceria e promete continuar a fazer tudo para ajudar a melhorar a vida das crianças dessa e de outras localidades. Nós já temos inserido num de que é essa comunidade, num de que é esse bairro mais pobre de Conselho de São Filipe. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade também, que é para agradecer a associação de veteranos nos Estados Unidos da América, que patrocinando brinquedos para todos os 42 crianças que lhe têm e o reforço na Olanjo. Esse ano ali foi um Natal muito mais grande em relação a aqueles outros Natal de crianças que lhe tinha promovido. Para a monitora Margarida, essa atividade significa muito. Não estou de velho, não sei se cara, não sei se maneira disto, mas estou contente. A própria Inzata buscava padrinhos para alguns minis de jardim. De repente, bem surgiu. Ele me agradeceu bastante. Ficou-te contente com ele para morrer ali um presente que bendiceu. As crianças estas agradeceram e declamaram poesias. Gostaria de Natal muito a brincar, também muito a trazer coisas para o jardim, fazemos a festa. Gostaria de festa que elas fazem hoje? Sim. E que festa que elas estão fazendo hoje? Festa de Natal? Natal, Natal é festa de menino Jesus. Um beijo, um sorriso para todo o mundo. Esta quinta-feira, a Cruz Vermelha fará a distribuição de 50 cestas básicas às pessoas desfavorecidas, deficientes e acamados, nos conselhos de São Filipe e Santa Catarina, no âmbito da campanha solidária Dói Amor em Forma de Alimento.